Música Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de condenado por tráfico de drogas. Os ministros da segunda turma julgaram habeas corpus em favor de Rony Pereira dos Santos, que foi condenado a pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado, mas multa por tráfico de drogas. O crime foi praticado em uma quadra esportiva de Belo Horizonte e, por isso, teve a pena aumentada de acordo com o dispositivo da lei de drogas. O artigo prevê o aumento de um a dois terços da pena se a infração for cometida, entre outros lugares, como nas mediações de áreas recreativas e esportivas. Em recurso, o Tribunal de Justiça Mineiro reformou a sentença e excluiu o aumento da pena por haver provas de que o local em que foi praticado o crime não estava sendo utilizado por várias pessoas. Após a diminuição da pena em um ano pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para manter a decisão de primeiro grau e reinserir a majorante. O argumento do MPF foi de que esse aumento da pena visa proteger os espaços que promovam a aglomeração de pessoas. Junto ao Supremo, a defesa alegou que o Superior Tribunal de Justiça não poderia analisar o resame de provas e fatos em sede de recurso especial e pedia a redução da pena-base do réu. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de negar o habeas corpus. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, seguiu o parecer do Ministério Público e negou sob o argumento de que o STJ não reexaminou provas já contidas nos autos, mas sim interpretou a lei em questão. Ele ressaltou que o delito praticado se enquadra no dispositivo da lei de drogas e, por isso, a majoração está legalmente prevista nesse caso. A decisão foi unânime.